Eu sou o Dr. Rodrigo Barreiros, tenho 40 anos, trabalho no Atlético desde 2005, então 12 anos de clube aqui na base. A gente tem no total 4 médicos aqui na base, são todos ortopedistas, e o Dr. Haroldo, que ele faz a parte clínica e cardiológica, tanto da base quanto do profissional. Meu nome é Haroldo Aleixo, eu sou médico cardiologista e especialista em medicina do esporte, há 13 anos trabalhando aqui no Atlético Mineiro. E é muito bom trabalhar num ambiente que te oferece condições de produzir um resultado satisfatório. Então o clube nos dá essa condição, oferecendo recursos humanos e equipamentos, acessórios, de forma a poder oferecer em última instância ao atleta uma boa qualidade de atendimento. Nós temos o suporte de 10 acadêmicos de medicina, que fazem a parte, tanto o suporte aqui no ambulatório, no consultório, quanto o suporte nos jogos e em algumas viagens também. Então o atleta, ele adentra o departamento médico para a gente avaliar, e após essa avaliação, muitas vezes o atleta, ele encaminhar diretamente a fisioterapia, ou ele encaminhar para fazer os exames de análise de uma possível lesão, lesão muscular, lesão articular ou ligamentar, que são os mais comuns no futebol. A proposta do clube é formar o atleta. Então a gente faz parte desse processo, tentando assegurar a saúde do atleta em primeiro lugar e fazendo procedimentos específicos para melhorar o rendimento. Para que isso ocorra, tem que ser feito um trabalho muito específico de diversas áreas, nutrição, fisiologia, ortopedia, cardiologia. Elas têm que trabalhar integradas e a gente tem conseguido fazer isso de forma bem satisfatória aqui na base. Após o atleta, ele se liberar do departamento médico, ele vai para o departamento físico, existe um período de transição que esse atleta, ele vai adaptar ao trabalho físico e trabalho técnico até ser liberado completamente para a categoria e o retorno ao futebol. O ambiente de trabalho do atlético é um dos diferenciais, é um ambiente muito bom, muito saudável para nós que somos colaboradores do clube e estamos envolvidos aí no dia a dia. E esse respaldo todo que o clube nos dá em termos de infraestrutura também nos dá muita segurança, muita tranquilidade para trabalhar, porque a gente sabe que a gente está sempre oferecendo para o atleta aquilo que ele precisa. A gente tem um respaldo muito grande do Rodrigo Lasmar, que é o chefe do departamento médico do clube, como um todo e a experiência dele é muito importante para a gente, a gente segue um trabalho em conjunto com o Rodrigo e as dúvidas são tiradas por ele, ele bastante nos auxilia nessa parte. Com essa nova diretoria, agora aqui na base coordenada pelo Gustavo, pelo Marques e pelo Guilherme, eles têm um propósito novo de trabalho e que a gente está achando bastante interessante, bastante profissional. Então a gente tem uma interação também muito grande com a diretoria que sempre dá o respaldo para a gente fazer o melhor tipo de trabalho possível para o departamento médico. E a gente vem conseguindo ter bons resultados, eu acho que em função do que o clube também nos oferece.